E o Ministério da Justiça mapeou o crime organizado nos presídios. Os dois grupos que mandam na zorra toda são mesmo PCC, o maior deles, e Comando Vermelho, mas o número de organizações criminosas é gigantesco. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais, mapeou 88 organizações criminosas atuando nos presídios brasileiros. Há uma estimativa, porém, de que o número de facções possa ser mais do que 100. O levantamento interno da pasta, ao qual o Estadão teve acesso, abrange o período desde o fim de 2022 até hoje. O governo define organizações criminosas como grupos que reúnem com trajetória delitiva e funcionam como organizações de atividades ilícitas. Isso. Grupos que têm ali uma organização criminosa tem que ser estável, né? Ela tem que operar de maneira estável, com hierarquia, tudo direitinho. O primeiro comando a capital e o comando vermelho no Rio são as únicas com abrangência nacional, né? Que é o topo ali. Seus negócios afetam todos os países vizinhos. Eles fornecem armas e drogas e seus membros precisam pagar contribuição mensal para fazer parte do grupo. As autoridades classificam essas organizações em quatro grupos, de acordo com a área de amplitude. Iniciais, locais, regionais e nacional ou facção, que é o caso dessas grandes. A Bahia, Arthur, é a que tem o maior número, mas não é lá que está o poder, não, tá? Vai lá. Vamos lá. A Bahia surge como o estado com a maior proliferação dessas organizações criminosas dentro do sistema penitenciário 21, né? O número total. No estado do Nordeste, uma facção local, bonde do maluco, se aliou ao PCC e tenta dominar uma nova rota internacional do tráfico de drogas. O Porto de Salvador é visto como alternativa aos terminais de Santos e do Rio de Janeiro, já muito visados, né? Por operações policiais para o tráfico internacional. Minas Gerais aparece em segundo com 13 e o Grande do Sul na sequência com 10. O estado é o único sem a presença do PCC ou do Comando Vermelho, os maiores do país. E São Paulo verticalizou o negócio. São Paulo, teu todo poderoso. Vai lá. São Paulo é a única unidade da federação com monopólio do crime, justamente o PCC. Estimativas do Ministério Público paulista apontam que a facção que tem aliados internacionais estratégicos, como a máfia italiana Andrangheta, fatura anualmente cerca de 1 bilhão de dólares, que seriam cerca de 5 bilhões e 600 milhões de reais. E a facção paulista tem diversificado as estratégias de lavagem de dinheiro. Contratos com o governo, como é o caso, transporte público na cidade de São Paulo. E o PCC tem buscado rotas alternativas de tráfico no exterior, como navios para a Austrália, Hong Kong e Singapura, diante dos novos cercos da fiscalização. Eu acho muito impressionante que a gente diga assim, ah, olha aí, o PCC manda em garagens de ônibus de São Paulo, manda no transporte público. Ah, tá, então tá bom. Tá sim. Não, isso não é isso não é uma questão ideológica. Sim, há grupos políticos que são vinculados a milícias, por exemplo, não há dúvida. O crime organizado está se infiltrando no Estado brasileiro. Já está infiltrado nas áreas do Estado, especialmente em cidades. Essa é uma questão que precisa, inclusive, estar acima das ideologias para que a gente possa dar uma resposta. Porque não adianta falar, ah, não, fulano, por um acaso, o PCC tem essa força aqui em São Paulo, o que? O governo Tarcísio não estava interessado em combater, o governo Dória, antes, não estava interessado em combater, os governos anteriores não estavam interessados em combater. Sim, estão interessados em combater. Agora, a gente está verificando que o crime vai com muito mais rapidez e é preciso que se apertem os parafusos aí. É preciso que haja uma espécie de entendimento nacional acima de divergência sobre isso e aquilo para poder enfrentar esse troço. Porque é muito sério o que a gente está vendo aí. Muito sério. E grave.